Vamos lá agora do Corinthians, porque o Camacho, jogador que tava no Atlético Paranaense, voltou com moral pro timão, né? O Corinthians que joga sábado às três da tarde, aquele horário carnavalesco, jogando contra o Água Santa. O Camacho voltou, né? Ele tava no Atlético Paranaense, o Thiago Nunes veio de lá, trouxe o Camacho de volta e já botou o cara pra ser titular. Não parece, mas entre idas e vindas, Camacho é jogador do Corinthians desde 2016. No contrato renovado até 2022, finalmente o volante vive um grande momento dele no clube. Eu botei na minha cabeça que era a minha última chance de mostrar alguma coisa. Parece que a gente tá no caminho certo, falta começar a ganhar os jogos de uma vez, ter mais certeza do que a gente tá fazendo. Mas eu acho que o caminho tá trilhado e acho que tem muita coisa boa por vir. Quanta coisa aconteceu na vida de Camacho nesses últimos quatro anos. Em 2017 perdeu o pai, seu Anísio, em um acidente com o elevador da casa da família no Rio de Janeiro. Eu não fazia nada sem eles. Integrante do Corinthians campeão brasileiro de 2017. Foi flagrado no anti-doping e levou seis meses de suspensão. Foi horrível assim, eu não sabia o que ia fazer, eu não sabia quantos anos ia pegar, porque no primeiro dia falaram que era de dois a quatro anos. Falei, tava com 29, falei, minha carreira vai acabar assim. Mas aí depois a gente vai entendendo, vai vendo que não foi culpa nossa, o clube assumiu tudo, então graças a Deus foram só seis meses. Os números mostram a importância dele no esquema de Thiago Nunes. Nos sete jogos em que participou esse ano, Camacho tem média de 57 passes certos por partida. Pode observar, todas as jogadas do Corinthians começam nos pés de Camacho. Ele não dá só aquele passe pro lado não. O negócio é levar a bola lá pra frente. Muitos meios estão recuando pra jogar melhor. Os volantes hoje em dia são os grandes organizadores dos times. Acho que isso tem um pouco a melhorar. Esse passe eu acho que vai melhorar ainda, a nossa posse de bola vai melhorar também. E a finalização que é importante, não adianta muito ter posse de bola sem finalizar. O Thiago pede muito pro nosso time ser agressivo, pra machucar o adversário. Confiante e titular absoluto. O Thiago pede muito pro nosso time ser agressivo.